Este é o meu Deus, este é o meu Deus Infalível Deus, vitorioso Poderoso Deus e majestoso A Ele a glória Deus de bondade E amoroso Meu Deus fiel Misericordioso Deus de bondade Deus de bondade Ele é Ele é E amoroso Meu Deus fiel Meu Deus fiel Ele é Deus de milagre Este é o meu Deus E Ele prometeu E Ele prometeu Que jamais Ele jamais Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu Que jamais Ele será Este é o meu Deus 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 de milagres Este é o meu Deus Deus de milagres Aleluia 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 Oh Oh aleluia, oh aleluia, você pode dar, dizer assim, oh aleluia, você pode sentar, obrigado amados, vocês são bênção, aleluia, aleluia. Tinha um ministro do evangelho, Smith, Wigglesworth, aleluia, falar três vezes rápido, já batizar no Espírito Santo na hora. Ele dizia assim, se o Espírito não se mover, eu movo o Espírito, às vezes você tem que dar uns gritos mesmo, Oh aleluia, o que você está fazendo, você está movendo o seu Espírito, em linha com a vontade e os princípios de Deus da sua palavra. Aleluia, oh aleluia, então se você crê na palavra, abra a, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ou 1 Pedro 5, versículo 8, versão revista e atualizada. Aleluia, você sabe pregadores, que quando você fala a versão, ajuda quem está na mesa, né? Amém, por isso que eu gosto de ajudar. Aleluia, diz assim, sede sóbrios e vigilantes, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, mas qual que é lá, aquele horário profético assim, sede sóbrio. Agora, ser sóbrio é suficiente? Não. Diga assim, agora com a mesma, com mais intensidade assim, e vigilante. Aleluia, queridos, quando nós lemos a palavra, entendemos a palavra e trazemos a palavra de Deus, para o nosso dia a dia, é vitória na certa. Aleluia, então nós precisamos conhecer, entender e trazer para o nosso dia a dia. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes, por quê? Para quê? Para não acontecer o que ele que fala na frente. E ele diz, o diabo, quem gosta do diabo? Não deve gostar mesmo, porque ele é chifrudo, safado, cachorro, sem vergonha. Aleluia, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quantos querem serem devorados pelo diabo? Oxe, quer não? Então, o que tem que fazer? Falar, ô seu diabo, pega o outro, não me pega não. Não, hoje é quinta-feira, não, vai pegar o outro. Não. O que nós temos que fazer para o diabo não nos devorar? Rapaz, vocês são inteligentes. Parece até que estão estudando no rema, ou já estudaram. Queridos, se nós lermos e entendermos e praticarmos, andaremos de vitória em vitória. Aleluia. Como é que eu faço para não ser devorado? Eu sou sóbrio e vigilante. Aleluia. Agora, não é disso que eu quero falar essa noite. Esse foi só o bônus desse versículo. Não quer ser devorado? Ser sóbrio e vigilante. Ser sóbrio não quer dizer não beber. Também. Cuidado. É, o pastor diz que não é. Não, é, também. É ser equilibrado. Maduro. Tomar um posicionamento. Porque o bêbado vai para qualquer lado. Rir à toa. A gente também ri, mas não é à toa. A gente lê por causa do espírito. Aleluia. Ele diz, seja sóbrio, seja maduro. Seja equilibrado. Tenha certeza, tenha consciência. Aleluia. Agora, o leão, o diabo, ele anda em derredor. Sabe por quê? Porque anjos estão acampados ao seu redor. Ele não pode chegar ao seu redor, porque ao seu redor já tem anjos acampados. Ele anda ao derredor, ou seja, ele está dando volta por fora. Ele não está correndo perto. Ele não pode te tocar. Aleluia. Por quê? Porque nós andamos sobre vigilantes. Anjos estão acampados ao nosso redor. Mas ele fica como um abestado, procurando, encontrando uma brecha, encontrando uma oportunidade. Se achar, ele entra. Ele é um vira-lata. Se é um cão, vira-lata. Tentando entrar em algo que não é dele, não pertence a ele. Mas se ele consegue, ele entra. Porque ele é abusado. Mas nós não damos graça nem corda para esse abusado. Agora, ele ruge como um leão. Aleluia. E o texto que eu dei, o tiro que eu dei para essa ministração dessa noite é Autoridade sobre o rugido do leão fake. Quem alguém não sabe o que é uma fake news? A palavra fake quer dizer falso. Mentiroso. Uma notícia, uma fake news é uma notícia falta. É uma mentira. Mas muitas vezes contada com tanta convicção que parece verdade. E algumas vezes nós caímos nessa fake news. Por quê? Porque às vezes vem de pessoa que você considera. Às vezes vem de pessoas que normalmente falam a coisa certa. Mas, e às vezes tem a ver com a ênfase ou com os detalhes. Eu tinha um chefe na empresa de consultoria que eu trabalhei. E ele tinha uma prática. Vamos dizer assim. De me mandar fazer e refazer as contas. Para que a coisa ficasse mais adequada ao que o cliente necessitava. E algumas vezes nessas contas que envolviam milhares de dados. Não era só meia dúzia de dados. Algumas vezes envolviam milhares de dados. E ao fazer o processamento de toda aquela informação no computador. Dava um número absolutamente redondo. Por exemplo, fazendo um cálculo lá de uma média dos salários. De alguma determinada função. E uma certa vez eu estava fazendo uma pesquisa. Querlinha, se conseguir me dar um pouco mais de retorno. Porque eu acho que eu não estou me ouvindo tão bem. Estou gritando muito? Não, está bom? Chegou no nível do Aurélio, já não. Está longe? Está longe. Então dá para aumentar um pouco mais. Aleluia. E uma vez eu fui fazer uma pesquisa e a função era eletricista. E tinham várias empresas industriais. E eu perguntava naquela empresa. Você tem a função, o cargo de eletricista? Tenho. Quantos eletricistas vocês têm? Ah, eu tenho 20, tenho 10, tenho 5, tenho 3. Só que uma das empresas que estava participando dessa pesquisa. Era uma empresa de transmissão de energia. Aí eu perguntei, vocês têm eletricista? Tem. Quantos vocês têm? 2.500. E ao fazer a conta para calcular a média daquele salário, deu exatamente, vamos dizer, se fosse dinheiro de hoje, 3 mil reais. 3.000,00. E aí o meu chefe disse assim, essa conta está errada. Eu digo, não, a conta está certa. Não, está errada. Ele falou assim, mas você não pode apresentar para o cliente uma conta arredondada desse jeito. Porque ele vai pensar que você maquiou esses dados. Eu digo, mas eu tenho certeza que a conta está certa e deu um valor redondo. Ele dizia para mim, Francisco, nunca apresente um valor redondo. Põe um centavo. Porque senão ninguém vai acreditar. E algumas vezes eu estive com ele e às vezes ele acrescentava, eu tirava um centavo. Mas ele falava com aquela convicção. Ele dizia, olha, nós apuramos 3 mil e com tantas informações. E a conta deu 3 mil reais e um centavo. Mas ele falava com tanta convicção que parecia certo. Ele dizia, olha, inclusive nós nem tiramos um centavo para que você saiba que foi feito todo um processamento segundo os principais critérios de qualidade, de estatística. E eu olhando para o lado assim, eu sei que você botou esse um centavo aí. Mas ele falava e explicava a metodologia da pesquisa com tanta convicção que o cliente nunca questionou. Uma fake news ou um rugido fake é aquele rugido que é feito ou aquela notícia que é feita com tanta convicção. Você diz, só pode ser verdade. Outras vezes é a mesma informação repetida tantas vezes. Porque uma das técnicas de investigação da polícia é perguntar a mesma pergunta diversas vezes. Ou, às vezes, pedir para outra pessoa perguntar a mesma coisa para aquele cidadão. Para ver se a pessoa cai em contradição. Mas não faz a mesma resposta, dado várias vezes parece verdade. Mas nós sabemos que a verdade é a palavra. Uma mentira do inferno pode ser contada há séculos. Como, por exemplo, quem já ouviu uma fake news de alguém falando sobre você? Dizendo que você não tem futuro. Que essa doença é hereditária. Que não tem jeito. Que o seu filho não vai ser ninguém na vida. Quem já ouviu uma notícia assim? Rapaz, tem muito crente nessa igreja. Ou que não tem futuro. Ou que no dinheiro não é suficiente. Ou que você não vai conseguir pagar a conta. Algumas dessas mentiras vêm sido contadas há séculos. Mas como é que eu sei que é mentira? Porque Deus disse que é mentira. Não tem jeito. Pau que nasce torto. Jesus conserta. Ele é carpinteiro. Mas o ditado do mundo diz assim. Ah, mas você não tem condição. Você não fez a faculdade tal. Você não foi para a USP. Você fez uma faculdade lá longe. Ah, mas você não isso, você não aquilo. Toda vez que você ouvir. De dentro ou de fora. Dizendo que você não pode alguma coisa. Sabe que não é de Deus. Porque Deus não diz que você não pode. Ele diz que algumas coisas você não deve. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos. Todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas também diz que nem tudo nos convém. A gente não faz alguma coisa errada porque não pode. Porque temos um livre-arbítrio. A gente não faz porque não é bom. Porque vai produzir um resultado ruim para o outro e para nós mesmos. Mas o rugido fake está por aí. Às vezes esse rugido vem de fora. Um familiar, um parente, uma mulher, um marido. Ah, você não tem jeito. Você é muito lento. Você é muito acelerado. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E muitas vezes da pessoa com que nós mais amamos e respeitamos. E às vezes isso é dito repetidas vezes. Agora, se for fake, eu vou te ensinar a ter autoridade sobre isso. Hallelujah. Hallelujah. Alguém já ouviu? Você não vai conseguir? Alguma vez na vida? O que é impossível para Deus? E você está com Deus? Ah, essa doença. Quem já ouviu um diagnóstico terrível? Que é assim mesmo, é da idade. Ah, mas é hereditário. Todo mundo tem. Eu não. Quem já ouviu isso? Fake news. Rugido fake. E qual o objetivo do diabo com esse rugido, como o leão? É te paralisar. É tipo medo. Eu, uma vez, com o pastor Aurélio, estávamos indo num jogo da seleção paulista. Aquele time verde. De fato, sem treinamento do Palmeiras, é vizinho ao do São Paulo, que é o time mais perto da perfeição. São Paulo é o time mais perto da perfeição. A perfeição está logo ao lado. Veio um cidadão. Eu acho que ele devia ter uns dois metros, pelo menos. Enorme. Botava o Alexandre assim no bolso. Enorme. E nós dois víamos andando, aí ele veio. Uau! Se acontecesse isso com você, o que você faria? Ia correr até o estádio do Corinthians, né? Quando ele veio, eu já achei estranho. A hora que ele gritou e fez assim, ele passou os dois braços ao meu lado, que eu senti o vento. Eu falei, bicho doido. E aí eu continuei olhando. Eu já, assim, preparei os dons ministeriais. E fiquei olhando para trás. Aí ele passou, atravessou por nós. Falei, bom, foi embora. Mas, daqui a pouco, volta ele. Doidão. Deve ser algum do outro time infiltrado ali. Mas qual era o objetivo do diabo? Me assustar. Dizer, ixi, o negócio está complicado. Melhor ir embora. Todo rugido desse leão fake é para te assustar e te paralisar, para te pôr medo. Vai não, vai não, vai que vai dar errado. Você não vai conseguir, para que você vai tentar? Para que você vai fazer o exame? Vai descobrir que tem uma doença aí que não tem cura. Todo rugido mentiroso do inferno é para te paralisar. É para te assustar. É para tentar que você desista da verdade. Mas quantos não vão dar bola para esse rugido fake? Aleluia. Aleluia. Ele quer te intimidar. Quantos já se sentiram intimidados por falas, por situações. Mas, queridos, nós vamos nos fortalecer no Senhor e na Sua Palavra. No Senhor e na força do Seu poder. Primeiro, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. O que é isso? Entender o que é a verdade. Entender o verdadeiro rugido. O verdadeiro rugido, o rugido do verdadeiro leão é a palavra. Aleluia. Eu devia ter feito com aquele cara que fez uau, eu devia ter feito uau, para trás de mim, Satanás. Aleluia. O que é que ele diz? O diabo vai correr de medo de você. não é você que vai ficar correndo de medo do diabo. Eu, quando era criança, ouvi umas histórias do velho do saco. reza a lenda que era um velhinho que andava com um saco de estopa e ele pegava as criancinhas que estavam na rua. Rapaz, se passasse um homem com um saco de estopa atrás, vazava. A loira vestida de branco com o algodão dentro do nariz que ficava nas escolas, assombrando as escolas. Rapaz, se vê, sou uma mulher de branco. E as professoras usavam aventais, então você imagina. Eu tinha medo. Uma vez, eu e um amigo em Santa Bárbara do Oeste, na verdade, nós estávamos numa usina de cana vizinha a Santa Bárbara do Oeste, perto de Piracicaba. Nós fomos a Piracicaba para, assim, ter uma comunhão com algumas moças. Apresentar o produto, para apresentar o produto, apresentar o produto à disposição, de qualidade, aliás, eu e um amigo. E aí nós tínhamos o equivalente, talvez, a 20 reais no bolso. total dos dois, somando assim, juntando tudo. Não era 20 cada um. E aí fizemos a conta. Bom, quanto é o ônibus? Nós tínhamos que andar da usina de cana até a cidade e da cidade pegar o ônibus até Piracicaba, porque só tinha sorveteria aí em Piracicaba. E aí, quanto você tem aí? Eu tenho 10. E você? Tenho 10. Então, a gente tem dinheiro para ir, que dava 5 reais a condução. Naquela época, a condução normal dentro de São Paulo, por exemplo, era bem menos, mas era entre cidades, era mais caro, era caríssimo, 5 reais. E aí fomos, tem 5 reais para voltar. Mas, ao encontrar certas garotas para conhecê-las, resolvemos fazer um investimento em sorvetes. E para voltar, a gente dá um jeito. A gente era menino. A gente dá um jeito. Como? Não sei, vai dar um jeito. E aí fomos para a sorveteria, tomamos sorvete, ficamos batendo papo. Quando dá 6 horas da tarde, início da noite, vamos embora. E o dinheiro? Foi para o sorvete. O que a gente vai fazer? Vamos dar um jeito, vamos para a rodoviária e faz aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Alguém deve estar indo para lá também, vai nos ajudar. E fomos para lá. Você podia me ajudar na condução? Ajudar na condução? O seu pastor já foi, quando era criança, adolescente, já pedi dinheiro na rua. E aí pedimos, bom, vamos curtar a conversa. Conseguimos o dinheiro para a condução. Descemos já na cidade vizinha, tinha que andar no mínimo quase uma hora para chegar na usina no meio do canal avial. E aí, dois meninos, sem ter o que fazer da vida, começam a falar besteira. E aí, um pôr do medo no outro. E aí, tinha uma casa meio dia, aquela casa da família Adams, abandonada no meio do nada. Aí começaram a pôr medo no outro. Sabia que ali morreu inclusive a mulher, parece que encontrada em pedaços depois e tal. E aí, foi um provocando o outro, de zoeira. E aí, os dois, eu tenho medo disso não, tenho medo disso não. Os dois, corajosos e cada um pondo mais medo no outro. Até que daqui a pouco fez um barulho no meio do mato. Aquilo que era para fazer em uma hora, nós fomos em meia hora, chegamos na casa. Desesperados. Não, foi o fantasma da mulher lá que apareceu. Para nós, naquele momento, aquela situação era uma verdade. Ainda que depois nós rimos muito e percebemos, rapaz, que mentira, mas você correu, não é? Não, eu só corri porque você correu. Mas sabe o que acontece isso na vida real? A gente está correndo porque o outro está correndo? Porque veio uma mentira do inferno tão poderosa que a gente corre porque o outro está correndo, ele nem está perguntando, mas também porque a gente também está com medo. Ah, eu não, está sim, senão não corria. E é esse o efeito das mentiras do diabo que é aquele leão que ruge como se fosse. E ele fala grosso, ele fala alto, ele mostra dados e detalhes para que a gente acredite, mas é uma mentira. É uma mentira. Aleluia. E o objetivo dele é que você pare, que você desista. Agora, deixa eu dizer uma coisa, quanto mais você está perto de receber a sua vitória, mais intenso é a mentira do grito dele, do rugido dele. Porque ele está dizendo, rapaz, esse cara está chegando. Você lembra de Jesus que foi atravessar o mar da Galileia e chegando na terra dos gadarenos? O que aconteceu? Tempestade se levantou no meio do lago. Lago normalmente não tem ondas. Ali é uma área calma. Mas, onde é que estava a força? No vento levantado pelas trevas. Tanto é que Jesus não mandou a água parar, ele mandou repreender o vento. coisas espirituais trazendo medo para os discípulos, que Jesus estava de boa. Mas, por quê? Porque o diabo sabia que a hora que Jesus descesse, lá na terra dos gadarenos, os demônios iam ter que ir embora. Lembra de dois jovens que eram possesso, os diabos jogavam para cima e para baixo, viviam no meio dos túmulos? e os túmulos naquela época, não é como você vai aqui no cemitério do Araçá, aqueles mausoléus com ar-condicionado, vai que o bicho acorda, né? Não, não eram essas coisas de mármore, eram buracos encostrados na beira dos penhasco. E eles viviam lá. Quando Jesus chegou, acabou. Por isso que se levantou uma mentira, tentando paralisar Jesus, para não ir para resolver o que tinha que resolver. Porque onde Jesus chegava, a coisa se transformava, demônios iam embora, enfermidades iam embora. Quando você tem convicção da palavra, a situação que é oposta tem que ir embora, tem que paralisar. Mas o que é que o diabo mentiroso, o leão feio que tenta fazer? Não vem, vou te pegar, ele não tem como te pegar se Deus já te pegou. Se você já está no colo do pai, nos braços do pai, eu já vi alguns vídeos, o cachorro tenta estar com a criança, o pai pega a criança no colo, o cachorro perde a oportunidade, porque agora está protegido. O que vai acontecer o cachorro pode levar uns cutucões, uns chutes para ir embora. O diabo não pode te pegar. E você está nos braços do pai. Aleluia. Você lembra daquele ditado? Cão que late e morde. Ele pode latir, mas ele não pode te morder. Agora, se você pôr a mão na boca dele, ah, mas ele tão bonzinho, balançou o rabinho, é, o diabo balançou o rabinho para ver se a gente põe a mão na boca dele. Mas ele não pode te morder. Aleluia. Porque ele já foi amarrado, amordaçado. Aleluia. Aleluia. Agora, quem anda em fé, esse rugido não chega. Não é assim? Não. Muitas vezes o diabo tenta dizer, se você está sentindo, preocupado, você está ouvindo isso, é porque você não tem fé. Jesus tinha fé? Sim. E ele estava no barco e a tempestade veio. E não foi por falta de fé. o que define a fé ou a falta de é o que você faz com o rugido. Com a fala, com a mentira, com o texto, com a publicação. Não, aquela pessoa fez um post, agora eu tenho que me defender. Falta de fé. não, porque falou, agora eu vou lá tirar satisfação, falta de fé. Porque se você sabe que aquilo não te atinge, pastor Bud sempre fez isso, ele chegou lá em Campina Grande, vários se levantaram contra ele, naquela cidade. E falavam mal dele na televisão, em rádio, e muitos diziam para ele, pastor vai lá, exige o seu direito de resposta. Ele disse, eu não vou gastar meu tempo para responder o que é mentira. Se nós andarmos respondendo o rugido mentiroso, é porque nós acreditamos nele. Porque quem sabe que aquele rugido, aquela informação, aquela declaração, aquela sentença que o diabo tenta lançar contra você, sabe que é mentira? Não precisa nem responder, é mentira. Mas você vai fazer, estou nem aí, estou nem aí. Continua o seu curso. Por quê? Ele quer parar o seu caminho, o seu avanço. E quando nós paramos para ficar discutindo, não, não é bem assim, você estava indo para lá, aí vem aquela informação, não, eu preciso fazer esse exame, não, eu preciso, não estou dizendo que você não tem que cuidar da saúde, é outra coisa. É, mas não deixar aquilo te paralisar, não, mas, é, é, às vezes acontece aqui na igreja, a gente precisa trocar a luminária, aí a gente monta o andanho, e me diz, não pastor, você não pode subir, eu falei, como é que é? Conversa, eu vou lá no sete metros e troco lâmpada, não, mas na sua idade, eu falei, que é? no seu peso, eu falei, para, eu não vou paralisar, porque alguém diz que isso não, isso não aquilo, eu tenho prudência, mas enquanto nós paramos, não, mas tal, deixa de chegar no objetivo, não pare, de avançar, aleluia, aleluia, você sabe que você tem autoridade, quer linha, aquele vídeo, por gentileza, já te mostrei uma coisa, aprendi com a minha mulher, áudio, 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 amém, o nome é de Jesus, então vamos começar de novo, agora sim, acordou né, estava dormindo, o irmão caiu da cadeira ali, achou que era o senhor que estava voltando, és tu senhor, olha só, as hienas, quantas hienas tentando atacar o leão, quantos demônios tentam te atacar, apesar de estar em um número muito maior, as hienas hesitam em atacar o rei, tchau, 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 ao derredor, vai, após matar a hiena, o leão vai embora tranquilamente, ele sabe que fez o seu papel, você sabe que você tem que fazer o seu papel, já as hienas só podem lamentar o azar de ter enfrentado um legítimo rei, eu achei o máximo esse vídeo, porque ele diz, o leão cumpriu o seu papel, o leão fez o que o leão tem que fazer, reinou, você sabe que você foi ungido para reinar em vida? e as hienas não podiam chegar, porque enfrentaram um verdadeiro rei, quando você entende quem você é, e a autoridade que você tem, e aceita, que uma coisa é saber, outra coisa é entender, e a terceira coisa, que tem que ser tão importante quanto é, você reconhecer isso, aleluia, abra sua bíblia comigo, em Lucas 19, perdão, 10, 19, aleluia, Lucas 10, 19, na versão revista, não, NVT diz assim, eu lhes dei autoridade, Jesus estava falando para os seus discípulos, tem algum discípulo de Jesus aqui? Na versão revista e corrigida diz, eu lhes dei poder, sabe que a autoridade para nós significa poder, não que o poder esteja em nós, mas a autoridade que recebemos traz com ela o poder, então quando vier o fake, você vai dizer, mentira, você não pode, eu posso, quando você declara o verdadeiro rugido do leão, da tribo de Judá, você está fazendo, aquilo que é o verdadeiro rei, agindo, segundo a sua natureza, um crente ficar com medo, é contra a nossa natureza, o que o leão fez, foi leão, o que um crente tem que fazer, crer, crente que não crê, não é crente, a Bíblia diz, que não pode um homem alcançar do Senhor coisa alguma, se ficar, de um lado para o outro, duvidando, cocheando, ai, eu vou, ah, não sei se eu vou, ah, eu quero, ah, não sei se eu quero, ah, eu posso, ah, não sei se eu posso, não consegue nada, dirigindo algumas vezes, a gente chega em cruzamentos, ou entroncamentos, ou bifurcações, e ai, vou para lá ou vou para cá, ah, eu não sei, não consegui ler o ex direitinho, se é para lá ou para cá, se não for para lugar nenhum, vai bater no poste, a gente não consegue nada, vivendo em dúvida, mas, ah, mas eu não tenho certeza, busca convicção, e tome uma decisão, esse poder, e essa autoridade, nos dá a capacidade, de tomar decisões certas, de se posicionar, é assim, ponto final, porque o diabo vai dizer, vai morrer, você vai dizer, eu vou viver, e vou contar os feitos do meu Deus, agora, se o leão mentiroso, rugir mais alto, do que a nossa fé, para mim, isso que eu aprendo daqui a pouco, não, temos vitória, se não nos posicionarmos, com a nossa natureza, dá um rugido, para esse irmão, para essa irmã, que está do seu lado, vixi, vixi, eu acho que até a gata de Eduardo, rugi melhor que isso, meal, porque gato baiano, é outro nível, meal, 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 misericórdia, leões, leoas, aleluia, eu lhes dei, a autoridade, para, pisardes, serpentes, e escorpiões, e contra, todo o poder do inimigo, ah, mas o inimigo é grande, Golias também, você tem poder, para derrotar, todos, os inimigos, aleluia, aleluia, mas você precisa rugir mais, precisa falar da palavra, falar da palavra, você quer, ah, eu quero rugir como leão, então fala a palavra, porque a palavra, é a palavra do leão, a palavra de Deus, é a palavra do leão, do leão da tribo de Judá, o verdadeiro rei, aleluia, aleluia, abra comigo lá em João 8,44, por favor, NVT, João 8,44, que diz assim, é, não, sempre odiou a verdade, pois não há, verdade, alguma, nele, está falando do diabo, no diabo, não tem verdade, ainda que ele possa usar, uma parte da realidade, o conjunto, o contexto é mentira, porque ele tentou pegar, a palavra de Deus, e usar contra Jesus, mas a palavra de Deus, é perfeita, nele, não tem treva alguma, não há sombra de variação, se tem uma vírgula mentirosa, toda a frase é mentirosa, não, você foi bem, você passou bem na entrevista, mas, você não vai conseguir, mentira, mentira, você vai conseguir, você pode, os melhores lugares, são para os crentes, aleluia, mas sabe, a mentira, que foi embutida, em nossas cabeças, por anos e anos, isso não é para você, é para quem então, para o diabo, eu e o Tereza, estávamos vendo outro dia, um cidadão, que ele viaja ao mundo, divulgando as qualidades dos voos, as companhias aéreas, em alguns hotéis, um cidadão voando de primeira classe, na Emirates, preço da passagem, de Dubai ao Brasil, 50 mil, ah não, mas se eu for na econômica, já está bom, mentalidade mentirosa, do fake news, não quer dizer, que somos orgulhosos, e não iríamos, eu iria para Dubai, em qualquer classe, mas a mentalidade, que a gente não pode, é fake news, se eu puder ir de primeira classe, eu quero, a cabine do avião, o assento do avião, fecha inteiro, por completo, fica totalmente fechado, não vê nada por fora, nem quem está fora vê por dentro, ah, mas não é tão gostoso, quanto está lá na classe econômica, cheia de crianças, chutando o banco de trás, comida caindo, a pessoa sentada do lado, empurrando, misericórdia, mas sabe, toda vez que você pensa, menos, do que Deus já te preparou para fazer, é influência das fake news, e como é que você vence, tomando consciência da sua autoridade, que você já recebeu, diga, eu já recebi, autoridade, e poder, contra toda mentira do inferno, mas repetir é uma parte, acreditar no que está dizendo, e trazer para o seu dia a dia, eu sou, eu sou, filho do Deus Altíssimo, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, agora não vai dizer, como a Tereza falou no outro dia, a pessoa dizendo, eu sou imã de dinheiro, não vai dizer que você é imã de geladeira, e esse é o típico, agir, pela fala do outro, sem ter uma estrutura por dentro, eu posso declarar que eu sou imã de dinheiro, dinheiro chega, dinheiro vem, eu nunca vou dizer que eu sou imã de geladeira, primeiro que nem é grudado, tão pesado que eu sou, mas por quê? Porque eu entendo o que a fala quer dizer, foi assim, que aqueles cidadãos tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, porque eles não tinham a verdade dentro, mas estavam pegando e repetindo a verdade dos outros, sabe por que muitas vezes a palavra não funciona? Porque a gente está repetindo a verdade que está dentro do outro, quando a verdade está dentro de nós, a gente não fala porque o outro disse, a gente fala porque é uma verdade para nós, aleluia, é claro que o testemunho nos anima, nos motiva, e isso é bom, não é errado, muitas vezes eu fui despertado por algo da parte de Deus, porque eu vi um testemunho, porque se Deus fez com a irmã, se Deus fez com o irmão, eu sei que o Deus vai fazer comigo também, então é bênção você ouvir o testemunho, mas na hora de usar a autoridade, não é suficiente, se aquela verdade não estiver fortalecida dentro de nós, eu expulso pelo nome do Deus que Paulo serve, isso não funciona, eu expulso um demônio pelo poder do Deus Altíssimo que habita em mim, pelo poder da palavra que Ele me deu, porque Ele me deu autoridade, eu repreendo todo o mal, toda a enfermidade na minha vida, porque Deus me curou, eu recebi a cura, não, é que ouvir falar, ouvir falar não ganha jogo, comece no ouvir falar, mas traga o que você ouviu falar com uma realidade, e aí essa autoridade, que está na palavra, vai estar em ação, manifestando o poder, amém, você pode abrir comigo, segundo o livro de crônicas, no capítulo 32, no versículo primeiro, por favor, aleluia, diabo é mentiroso, eles são qualquer hiena, fica, a hiena fica rindo, está rindo do que? Nem sabe do que está rindo, nós sabemos do que rimos, aleluia, porque existe uma alegria em nós, sabe a hiena? A hiena enche a cara e ri, é um fake riso, quem está cheio do amor de Deus, da palavra de Deus, ri, porque está saudável, porque está sóbrio, a gente não ri porque está bêbado, a gente ri porque está sóbrio, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a gente não precisa de um fake para rir, aleluia, segundo crônicas, livro de crônicas, capítulo 32, versículo 1, diz assim, depois de Ezequias, ter sido tão fiel, em todas estas situações, Senaquerib, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas, e deu ordem, para que seu exército, rompesse os muros, quando Ezequias percebeu, que Senaquerib, também pretendia, atacar Jerusalém, consultou, seus oficiais, e conselheiros militares, e eles resolveram, fechar a passagem das águas, das fontes, passagem das águas, das fontes, que haviam do lado de fora, diga assim, Ezequias, consultou, quer andar, em vitória, não pense, que você sozinho, sabe de tudo, Senaquerib, invadiu o reino vizinho, Ezequias, que devia ter quase feito o rema, diz assim, eu vou consultar, porque na multidão de conselhos, há sabedoria, aleluia, mas eles decidiram, fechar, as fontes das águas, no verso 4, organizaram, uma enorme equipe, de trabalho, para fechar as fontes de águas, e o riacho, que atravessava, os campos, pois disseram, não devemos permitir, que os reis da Assíria, encontrem toda essa água, quando chegarem aqui, sabe o que uma pessoa, cheia da autoridade, da palavra, vai ser organizado, para que o diabo, não encontre, para pegar as suas coisas, aquilo que você trabalhou, aquilo que você conquistou, nós precisamos organizar, a nossa vida, para que o diabo, não venha achar, a nossa vida, desorganizada, e pegar as nossas coisas, exercer autoridade, é consultar, pessoas mais maduras, que podem nos ajudar, a tomar as melhores decisões, as decisões foram deles, mas eles consultaram, a autoridade, porque muitas vezes, nós ficamos pensando, e eu gosto de desenho, não tenho mais tempo, de assistir, mas eu, passei minha infância, vendo desenho, e eu lembro, de um desenho, que o cidadão pegava, vamos pegar aqui, uma espada, e ele dizia assim, pelos poderes, de Grayskull, a gente acha, que a autoridade, é algo assim, que a gente vai levantar, a espada da palavra, pelo poder de Jesus, e vai descer, uma unção, um raio, um escudo, de proteção, como acontecia, lá no Space Ghost, quem sabe o que é, é porque é velho, a gente acha, que a palavra, é algo assim, que a gente vai levantar, e vai vir, um escudo, uma redoma, não é assim, a nossa autoridade, é de dentro, para fora, não é alguma coisa, que cai sobre nós, no meio de uma situação, é um posicionamento, de coisas, simples e diretas, que nos mantém, protegidos, é um escudo, de proteção, que sai de dentro, e nos protege, Aleluia, verso 5, então Ezequias, se dedicou, diga, eu tenho que me dedicar, Ezequias, o rei, se dedicou, a reparar, todos os trechos, onde o muro, estava quebrado, a sua autoridade, a reparar, as brechas, fechar as brechas, Aleluia, primeiro nível, de autoridade, a gente fechar as brechas, na nossa própria vida, porque isso, nos fortalece, por dentro, você vai dizer, eu tinha uma situação aqui, eu fechei, eu tinha uma situação aqui, eu fechei, eu tinha uma outra situação aqui, eu fechei, diabo, você não tem lugar, para entrar, tem alguns videozinhos, na internet, que diz assim, quando a presa, está alerta, o caçador, morre de fome, quando você, que o diabo, tenta te pegar, está alerta, ele vai passar fome, porque não vai te pegar, Aleluia, ele se dedicou, a reparar, o muro que estava quebrado, construiu torres, e fez, outro muro, do lado do fora do primeiro, proteção dobrada, não quer cair no abismo, sai da beirada, sai da beirada, mais proteção, é mais segurança, não, mas é que aquela menina, é tão assim, ungida, então, não foi quem pondo as mãos nela, se ela já é ungida, não precisa pôr as mãos, espera casar, depois impõe as mãos, ah, não, mas pastora, falava não disso, eu já ouvi isso, aqui na igreja, de uma pessoa, que nem está mais aqui, mas não é melhor casar, do que viver abrazado, é, mas o melhor, é não ficar abrazado, para de se agarrar, que não fica abrazado, segurança adicional, algumas vezes, nós queremos viver, na beirada, e aí podemos cair, ah, mas tem essa coisa, que eu tenho, esse vício de infância, mata esse vício de infância, como? sai dele, sai de pé, se afasta, se afasta, porque o diabo, vai tentar, é, mas você agora, não é autoridade, você não tem autoridade, no nome de Jesus, então você pode, Jesus pode, mas ele não fica sendo, abusado, querendo provar, para ninguém, antisseguro, aleluia, também reforçou, o aterro da cidade, fabricou grande quantidade, de armas e escudo, a arma é a palavra, aleluia, verso 6, nomeou oficiais militares, sobre o povo, e reuniu, diante dele, na praça, junto a porta da cidade, e os encorajou, sabe que algumas vezes, na sua casa, você precisa encorajar o outro, porque, para vencermos, as astutas ciladas, do diabo, a gente precisa estar, encorajado e motivado, imagina-se Josué, que estava ali, para enfrentar, e tomar conta da cidade, a gente vai lá, mas olha, acho que a gente não vai dar não, viu, a gente vai rodear a cidade, mas, se não der, a gente volta para casa, derrotado mesmo, quem é que vai sair, para conquistar uma vitória, com uma declaração, uma motivação, de derrota, encoraje, quem está na sua casa, você pode, você consegue, eu acredito em você, não, pastor, eu não acredito não, mas bota a fé, bota a fé, motiva a pessoa, a alcançar, melhores resultados, aleluia, ah, vai arrumar um emprego, mas, acho que, você não sabe fazer nada, não é, é que a pessoa, vai arrumar um emprego, se a declaração, e a fala, que está dentro de casa, já é que não consegue nada, vai abrir a porta, a porta vai se abrir, porque está escrito, bater e abrir se vos há, aleluia, ele encorajou, dizendo, sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem desanime, por causa do rei da Síria, e de seu exército poderoso, pois um poder, muito maior, está do nosso lado, não, mas, não tenho faculdade mesmo, mas, muito maior, é o poder que está em você, muito mais graça, vai ser, aos olhos deles, vamos ver, rapaz, não sei porque eu vou dar emprego, para esse rapaz não, não fica a cara dele, quem já ouviu isso, eu não sei nem, porque eu estou fazendo isso, para você, mas, deu uma vontade, do nada, do nada não, foi do Espírito, não é do nada, é do poder de Deus, aleluia, verso 8, ele tem um grande exército, mas são apenas homens, é apenas mentira, ah, o diagnóstico é assim, mas é apenas um pedaço de papel, porque a verdade está na palavra, ah, você não, é apenas um homem, te dizendo, enquanto que Deus está te dizendo, você pode, você consegue, você é santo, você é ungido, ah, não vai, é apenas homem, muito mais, nós devemos dar, confiança, crédito, a palavra de Deus, do que é o que o homem diz, aleluia, são apenas homens, nós porém, temos o Senhor do nosso lado, para nos ajudar, e lutar as nossas batalhas, aleluia, as palavras de Ezequias, deram grande ânimo, a seu povo, o que ele diz, vamos posicionar, vamos tampar as brechas, porque maior, são os que estão conosco, maior poder está conosco, olha para essa pessoa, e diz assim, maior poder está em você, do que o que está no mundo, aleluia, 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 e aí o abestado do rei, Sennacherib, ainda começou a dizer, ai, vão acreditar nessa historinha, ó, já derrotei um monte de reinado por aí, e você vai acreditar nesse reizinho teu? Você quer saber quando, o diabo está mais irritado com você, você vai acreditar nessa besteira da Bíblia, você vai ficar seguindo esse pastorzinho? Ele já viu que está perdendo, aí vai tentar fazer você desacreditar, na palavra que está ouvindo, mas graças a Deus que Ezequias não era besta, aleluia, ele buscou o Senhor, aleluia, aleluia, e ele disse, ah, mas tanta gente já morreu dessa doença, você acha que Deus vai te curar? tua tia, igualzinho, mesma coisa, sangue do teu sangue morreu desse negócio, e agora, só porque, o pastorzinho lá da igreja, porque ensinaram que você é curado, você vai achar que vai viver? conversa, fala de Senaquerib, rugido fake, rugido fake, é fake, mentira, é hiena, diga, show hiena, aleluia, aleluia, e eu quero começar a encerrar, aí, verso 20, diz assim, então Ezequias, homem sábio, e o profeta Isaías, oraram e clamaram aos céus, aleluia, porque as mentiras estavam sendo levantadas, o que eles fizeram? fizeram aquilo que era da parte deles, a autoridade que você recebe da parte de Deus, começa primeiro, e você fazendo a tua parte, e orando ao Senhor, para a parte que não nos cabe, para que ele resolva, e eles fizeram isso, tudo que era da parte deles, se organizaram, levantaram, tamparam as brechas, mas chegou uma hora que não podia mais a força deles, e eles oraram ao Deus dos céus, aleluia, e aí verso 22, foi assim que o Senhor salvou Ezequias, aleluia, 21, aí o Senhor enviou um anjo, diga glória a Deus pelos anjos, que destruiu o exército assírio, com todos os seus comandantes e oficiais, só precisou de um anjo, você naquele, dizendo, olha, eu tenho um monte de exército, eu sou poderoso, Ezequias e Isaías oraram, o Senhor disse, o quê? milhares de anjos, o exército inteiro? vou dar só um, porque é covardia, um anjo, resolveu a história, você sabe que a Bíblia diz, que anjos, estão acampados ao seu redor, um já seria suficiente para resolver, mas ele põe um monte, foi assim, que o Senhor salvou Ezequias, verso 22, e o povo de Jerusalém, das mãos de Senaquerib, aleluia, e houve paz, em toda a terra, sabe que Deus tem para você, paz, como é que você sabe, você está acreditando, na mentira, do fake news, do rugido do inferno, você está em paz? ai, tem hora, nem consigo dormir direito, ai, tem um negócio, está acreditando, nas mentiras, está acreditando, no rugido fake, está na hora, de você ouvir, o leão da tribo de Judá, aquele leão, aquele leão, o leão verdadeiro, aleluia, abre comigo para terminar, Apocalipse 5, 4, aleluia, Apocalipse, capítulo 5, versículo 4, diz assim, então, um dos 24 anciãos, me diz, não chore, veja o leão, da tribo de Judá, herdeiro do trono de Davi, conquistou, a vitória, ouça mais o leão, da tribo de Judá, do que as notícias feitas, como é isso, ouça a palavra, ouça a palavra, creia na palavra, medide na palavra, porque a sua vitória, a sua paz, estão na palavra, o chamarada roxa, obrigado pai, obrigado, porque o Senhor nos deu autoridade, para usarmos, o rugido do leão, que é a tua palavra, para colocarmos, todas as hienas do inferno, para correr, obrigado, o ruxo, o ruxo, Amém. 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 Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quantos estão prontos para rugir? Presta atenção na instrução. Levanta sua mão se você tem um rugido contra a sua saúde. Alguma informação de doença e enfermidade sobre a tua vida. Está na hora de você rugir. O rugido do verdadeiro leão. E aqueles que estão passando por diagnósticos, sentenças de enfermidade. Qual é o rugido do verdadeiro leão que vai espantar a hiena do inferno? É você dizer, declarar o que o leão verdadeiro disse. Que nós somos curados. Agora, antes de você fazer isso, de você dar o seu rugido. Não faça como mealdo o gato do baiano. Deixa eu contar uma coisa. Eu, quando conheci Tereza, ela tinha uma prática comum de ir aos montes orar. Eu não gostava, não. Porque eu chegava lá. Tinha um monte de povo doido. Gritando. Orando alto. E eu dizia para ela, eu não consigo me concentrar. Religioso. Medroso. Sem autoridade. E aí, para mim, a culpa era dos outros. Eu precisava, já tinha nascido de novo, mas precisava converter a minha mente. Não, porque o grito do outro me atrapalha. Só te atrapalha se você não tem o seu. Eu não tinha uma voz. Eu não tinha uma palavra para falar. E aí, a palavra dos outros me incomodavam. Mas eu creio que você tem uma palavra da parte de Deus. Sobre a área da enfermidade. Porque Isaías 53 diz que, Ele já nos sarou. Então você, que tem um rugido, daquele que finge ser o leão, contra a tua saúde. Você vai rugir a palavra. E vai dizer, eu sou o curado. Ah, mas assim, como é que eu vou orar, se o pastor está gritando? É porque você não tem o seu grito, o seu rugido. Graças a Deus, que eu encontrei a fé em mim, para falar. Então, o Guilherme vai continuar cantando. E nós vamos rugir. Rugir para aquele que é o mentiroso. Aquela hiena vai sair correndo. Porque nós vamos agir como verdadeiros leões. Aleluia. Você que tem um diagnóstico, tem uma sentença. Uma mentira de hereditariedade. Vamos rugir juntos. Você vai rugir assim. Eu sou o curado. Podemos rugir juntos. No três. Eu sou o curado. Mais uma vez, agora para você acreditar. Eu sou o curado. Eu sou o curado. O homem mais notável. Ele ama a justiça. E odeia a iniquidade. Que ruja o leão. Eu sou o curado. Eu sou o sarado. Talvez você tenha um rugido daquele fake. Dizendo que você é pobre. Atacando suas finanças. Dizendo que você não tem condição. Que vai viver. E vai morrer em pobreza. Eu quando casei com Teresa. Eu dizia uma frase. Que eu ouvi da minha avó por anos. Eu dizia. Ela dizia para mim. E eu peguei aquilo como uma verdade. Mas depois estudando a palavra. Descobri que era uma mentira. Eu dizia. Ela me ouviu dizer. No primeiro Natal. Que passamos dentro do nosso apartamento. Eu dizia assim. Agora eu tenho onde cair morto. Eu tenho uma casa. Para que eu não morra na pobreza. Aquela fala. Era a consequência de uma mentira. Dita por anos. E eu acreditei. Mas quer dizer. Eu não estou procurando casa para morrer não. Porque eu nem preciso de casa. Porque eu vou subir. É completamente diferente a mentalidade. Então nós vamos rugir. Porque a Bíblia diz. Que Jesus se fez pobre. Para que fôssemos ricos. E nós vamos rugir. Que somos ricos. Você não precisa fazer não. Só se você. Estiver ouvindo uma mentira das trevas. Dizendo que você não pode. Que você não tem dinheiro. Que não vai dar dinheiro. Você não vai conseguir pagar. Que a dívida é maior que você. Deus vai enviar um anjo. E vai resolver essa situação. E nós. Vamos fechar as brechas. Aleluia. Você não precisa parar não. Pode continuar. Eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Aleluia. Eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico em Jesus. Eu sou rico em Jesus. Eu sou rico. 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 da parte de Deus, e o diabo tem tentando tirar a nossa paz, paz nos relacionamentos, paz de espírito, o Senhor ele nos abençoou nas três dimensões, no físico, no financeiro e no emocional, terceira João capítulo 1 versículo 2 diz, que ele faz votos pela nossa prosperidade, falando financeiro, e saúde, falando nosso corpo, e assim como é próximo a nossa alma, falando nosso emocional, e o diabo está dizendo, não tem jeito, se preocupa que resolve, e a Bíblia nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso paz sabe o que você precisa, paz, Jesus estava no meio da tempestade, e tinha paz, como é que eu sei se eu estou vivendo essa paz, está dormindo tranquilo, acorda preocupado, não já acordei, mas não hoje, ai meu Deus, eu acordei, ai o dia não vai dar para fazer tudo o que eu preciso, ansiedade, nós vamos declarar que nós temos paz, o que é isso, nós estamos ensinando a nossa alma, a dar o grito do leão, o rugido do leão verdadeiro, aleluia, Diga assim, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz, eu vivo em paz, eu vivo em paz, eu vivo em paz, Obrigado Pai, porque nós estamos rugindo, como o verdadeiro leão da tribo de Judá, estamos declarando a tua palavra, porque cremos, e nós não estamos gritando, porque o outro está gritando, nós não estamos rugindo, porque o outro está rugindo, nós estamos rugindo, porque temos convicção, que aquilo que nós falamos, é a verdade para as nossas vidas, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom, Aleluia, Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, me dá os avisos, Sim, tem avisos? A gente, você pode sentar só para eu te dar os avisos? Rapaz, deu calor aqui em cima, É um rugir, esquenta, Aleluia, O Senhor nos deu essa palavra, Fundamentar a nossa fé, Você vem domingo, na igreja? Quem vem aos domingos na igreja? Todos os domingos? Aleluia, Ah, mas, peraí, todo domingo também, né pastor? O pastor Roderick está aqui todo domingo, E ele é um empresário, Para de deixar mentiras, Ah, não vai tanto na igreja assim, porque, Senão você vai ser crente de verdade, Graças a Deus, Amém? Fundamente a sua fé, Amém? Próximo aviso, Rema, Quem ainda não estuda o Rema? Quem não fez o Rema? Amém? Já estão matriculados? Rapaz, Não devia sair daqui hoje, Sem a matrícula, Amém? Amém, Já decidiu, Já está feito, Já pode fazer a matrícula hoje, Por quê? Se você faz a matrícula, Você ainda ganha desconto, Olha, Deus é bom demais, Não é? Amém? Olha, Outro dia eu ouvi uma frase, A pessoa dizendo assim, Os dois anos vão passar do mesmo jeito, Se você estudar e se fortalecer em pé, Ou não, Os dois anos vão passar, Mas não é melhor passar, E você está no final desses dois anos, Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Pastor, É que eu não tenho, Rugido da hiena, Bota o rugido do leão, Diz assim, Eu posso, Eu faço, Eu quero, Eu criei, E vai acontecer, Amém? Então, A matrícula está aberta, Procura, Tereza, Quem mais de direito, Pastor Aurélio, Procura alguém, Da igreja, Se nem eu quero fazer a matrícula hoje, E você vai sair daqui, Que eu tenho a matrícula feita, Amém? Quem gosta da palavra profética? Não tenha medo da palavra profética, Não, Mas e se ela revelar meu passado? Mas e se Deus falar com você, Sobre o seu futuro? Cara, Deixa de ficar com medo do passado, O teu futuro é bom, Deus tem uma palavra, Que vai afetar o seu futuro, Amém? E vai mostrar para você, O caminho que ele tem para você, Aleluia, Tem um videozinho? Porque bem-aventurado o homem, Que sabe aonde vai chegar, Que não leva em conta aonde está, Mas leva em conta aonde vai chegar, O caminho pode ser difícil, Mas você persevera, O milagre está pronto para se manifestar, Seja o que for, Deus não vai deixar, Deus vai mostrar quem manda, Você acha que um lanche do McDonald's vai mudar a sua vida? Você sabe que um lanche, Um combo, Custa 43 reais, Dependendo como 46, E não vai mudar a sua vida? Diga assim, Que barato essa conferência, Rapaz, Um lanche do McDonald's, Só vai te deixar mais assim, Essa conferência vai impactar a sua vida, É barato, Não diga que é caro, Ah, não tenho, Tira esse rugido fake da tua boca, Diga, eu tenho, Eu posso, E eu vou fazer, Amém? Aleluia, Eu estou falando isso, Eu me interromper, Porque você já ouviu uma palavra, Do rugido correto, Então tome a ação correspondente, Amém? Próximo, Zé Fini, Mulheres, Passaram para, Para a mesa de som? Amém, Chá, Para as mulheres, Aleluia, Os homens vão tomar café, Chá é muito fraco para os homens, É mais poder, Amém? Dia 4 de março, Olha que benção, Chá para as mulheres, Bater, Acho que até chá, Mas sabe que o chá, O líquido, Não é o que tem que te motivar, O que tem que te motivar, É o caldo grosso da palavra, Que vai trazer uma sustância para a sua vida, Quantas mulheres ungidas temos aqui? Aleluia, É para você mulher, Aleluia, Deus é bom, Mais algum? Amém? Então como diz a palavra, Amanhã, Teremos um professor internacional, Do REMA Brasil, Que já deu aula no Brasil, Já deu aula no Chile, Já deu aula em Angola, Amém? Já ensinou no Japão, Homem ungido de Deus, Amém? Vai dar uma aula da demonstrativa, Sobre a autoridade do crente, Ah, Mas eu já vim hoje, Já ouvi, Amanhã não é igual não, Amanhã o ensino é outra coisa, É outra coisa, Você vai ficar, Comendo, Pegando só as medalhas, As migalhas, Pega logo o bifão, Pega logo a sustância, Amém? Vai ser amanhã, Uma sustância da palavra, Amém? Não vou ensinar amanhã, O que eu falei hoje, Porque hoje, A porção já foi, Amanhã é uma nova porção, Amém? Amém? Pai, Em nome de Jesus, Te agradecemos, Porque o Senhor é bom, Obrigado Pai, Pela Tua palavra, Obrigado pelo verdadeiro rugido, Do verdadeiro leão, Que está em nossa boca, E no nosso coração, Por isso eu Te agradeço, E já temos a Tua vitória, Em nome de Jesus, Amém? Vai em paz, Tem cantina? O que tem na cantina?